Item de número 12, processo 48500-00-1087-2016, dígito 01. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitano Eletricidade de São Paulo, S.A., em face da resolução homologatória número 2103 de 2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016, fixou as tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. Em 28 de junho de 2016, da 23ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria colégiana da ANEL aprovou o resultado do reajuste tarifário anual de 2016 da Eletropaulo, objeto da resolução homologatória de 2103, publicada na área oficial da União, em 4 de julho de 2016, por meio da carta EM barra VPA barra GRE 011 de 2016, de 4 de julho de 2016, protocolada na ANEL em 15 de julho de 2016, a concessionária apresentou pedido de reconsideração contra a citada resolução homologatória. Em 18 de julho de 2016, o processo foi distribuído. Em 9 de agosto de 2016, por meio do sistema de tramitação do processo, Minha assessoria solicitou manifestação técnica da SGT a respeito das alegações da recorrente. Por meio do memorando 60 de 2017, elaborado em 15 de março de 2017, a SGT solicitou análise da SFF dos ritos de consideração referente à fiscalização da CVA 2016. Por meio do memorando 245, A SFF, em 9 de maio de 2017, informou os valores da CVA 2016 fiscalizada, destacando que o item CVA Energia será fiscalizado e poderá ser alterado. Por meio do memorando 53 de 2017, a SGT, em 19 de julho de 2017, recomendou retificar os valores de recortabilização considerada na nota técnica 130, de 12 de maio de 2017, é o relatório. Também, o Procurador já se manifestou, a tabela 1, resumo explícito da S-Eletropaulo, apresentado o pedido de consideração. Então, o pedido de consideração consiste em correção da taxa SELIC, da recontabilização da CCE, ajuste nos pagamentos informados pela S-Eletropaulo na CVA Energia, preço médio para a glosa de perdas, reparte sobre a contratação ou de exposição involuntária da energia no mercado de curto prazo. Com relação à correção da taxa SELIC, no período do pedido de reconsideração, a concessionária alega que a data final utilizada para apuração da taxa SELIC para o cálculo de remuneração financeira no saldo da CVA, quinto dia útil, foi 24 de junho de 2016, em desacordo com o estabelecido no submodo 4.2 do ProRet, quinto dia útil anterior, a data do reajuste tarifário em processamento. Considerando que a data do seu reajuste é 4 de julho de 2016, a Eletropaulo solicita que a data para o corte da taxa SELIC seja 27 de junho de 2016, ou seja, quinto dia útil anterior. Constatado o equívoco pelo SGT, o pleito deve ser acatado e o valor decorrente dessa alteração será incorporado ao saldo a compensar da CVA 2016 no próximo processo tarifário de 2017. Outro aspecto é a recontribuição da CCE. No período de consideração, a concessionária alega que foram considerados ajustes e recontribuições da CCE referente ao período da CVA do processamento tarifário anterior, ou seja, os dados com data de pagamento de 2015 a maio de 2015. E, nesse sentido, solicita que tais itens sejam retirados da CVA atual, o que representa o aumento do saldo da CVA quinto dia útil de R$ 2.927.455,80. E, consequentemente, um aumento do saldo da CVA em processamento de R$ 3.125.89,38. A SGT esclarece que encontrou duplicidade nos pagamentos de recontabilizações dos efeitos de disponibilidade de usinas térmicas da usina de Angra e dos riscos hidrológicos das usinas CCGF e identificou que existe duplicidade no cálculo da exposição financeira em submercados para algumas recontabilizações, cujas competências são dos meses de 2014 e foram liquidadas em 2015. Portanto, esse pleito deve ser acatado e deve ser considerado no próximo processo tarifário a reversão do valor de R$ 2.55.000,00, de R$ 2.55.000,00, R$ 1.193,03,00, em duplicidade para as recontabilizações apresentadas anteriormente, sendo que ele será incorporado ao saldo a compensar do CVA de 2016, o qual é considerado no processo tarifário de 2017 da Eletropólo devidamente atualizado pela Selic. Outro item é com relação ao ajuste do pagamento informado pela Eletropólo na CVA Energia. A concessionária alega inconsistências nos ajustes da CVA Energia para usinas Potiguar 1, 2, Palmeira de Goiás, Candiota, Serro Chato 4, Serro Chato 5 e Cocal. A SGT esclarece que o envio do memorial de cálculo do saldo da CVA é argumentado pelo submoto 4.2. Assim, a SGT envia para o distribuidor uma estimativa de pagamentos aos geradores em 45 dias anteriores à data do processo. tarifário em processamento e a distribuidora deve informar o efetivo pagamento em até 20 dias anteriores à data do processo tarifário, sendo que essas informações estão sujeitas à fiscalização pela CFE. Quando, da efetiva fiscalização dos valores efetivamente pagos aos geradores da CVA Energia de 2016, a Eletropólo, a CFE foi instada a observar o suplito da concessionária no processo de fiscalização. E, nesse sentido, as correções das faturas efetivamente pagas foram apreciadas e acatadas pela SFF e incorporadas no efeito do saldo a compensar em 2016 como componente financeiro no processo tarifário de 2017. Em relação ao preço médio glosal das perdas, a concessionária alega que o preço médio associado à glosa de perda no sistema de distribuição foi estabelecido a partir do faturamento mensal dos contratos de compra de energia sobre o montante de energia em megote hora e que não foram considerados adequadamente os valores de preço médio devido ao ressarcimento. Tal ajuste representa um aumento no saldo do asserdiado que entudia outra hora de R$ 124.628,41. A SGT analisou o pleito e constatou que faltou considerar os valores dos ressarcimentos para calcular os preços médios de contato com os geradores a partir de janeiro de 2015 conforme estabelecido nos parágrafos 92.119 do submoto 4.2 de ProRT. Portanto, o pleito deve ser acatado para os ressarcimentos a partir de janeiro de 2015 incorporando-os no preço do repasse médio dos contratos de compra de energia e como consequência recalcular o valor das glosas. O efeito do ressarcimento das glosas de perda resultou no aumento da CVA de energia de 2016 de R$ 189.425,63. Isso a preço de julho de 2016 que será considerado no saldo compensado da CVA de energia com reflexo no processo tarifário de 2017. Ressalto que apesar de considerar os ressarcimentos no próximo processo tarifário eles ainda são provisórios uma vez que estão sujeitos a validação pela fiscalização. Quanto ao ressarcimento anterior a janeiro de 2015 a Eletropal deverá informar o Zanel de acordo com o período de pagamento da CVA. Entretanto, destaco que o parágrafo 2 do submodo 4.8 pro rét define que os critérios e procedimentos definidos nesse submodo são aplicáveis na apuração do saldo CVA relativo aos processos tarifários realizados a partir de janeiro de 2015. Outro isso a ser considerado é a sobrecontratação ou expulsão involuntária no mercado curto prazo. A concessionária alega que no montante de 13.702,566 megote hora correspondente a 3.702.566,13 megote hora correspondente à sobrecontratação barra de exposição involuntária de energia foi calculado antes do reajuste tarifário em processamento. Considerando que a ANEL irá homologar o valor da exposição involuntária ao invés de sobrecontratação involuntária a concessionária sobre que o ajuste seja considerado no reajuste tarifário de 2017 o que representa o aumento do ajuste resultado do mercado curto prazo no quinto dia outro de 72.683.872,90 reais A ACT destaca que no processo tarifário de 2016 a Eletropaulo foi considerada o valor de sobrecontratação involuntária provisório de 2015 no montante de 3.85.85.554 megote hora entretanto esse valor foi provisório visto que o despacho de 2.271 de 25 de agosto de 2016 somente foi publicado após o reajuste tarifário de 2016 da atribuidora a diferença entre o que foi considerado provisoriamente involuntário 3.085.554 megote hora e o limite de repasse aos consumidores da concessionária de 5% de sua contratação conforme o decreto 5.163 de 2004 corresponde a 2.073.240 megote hora que será devidamente ajustado no processo tarifário de 2017 o resultado desse recalco é de R$ 72.270.522,68 a preço de julho de 2016 o qual será atualizado pela Selic diante do exposto e do recuo de processo 48.500 01087 barra 2016 dígito 1 volto para conhecer e número da provimento parcial pedido de reconciliação interposto pela Eletropaulo em face da resolução homologatória de 2103 de 2016 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2016 da concessionária no sentido de incluir o saldo compensado da CVA de 2016 para o quinto dia útil para o item compra de energia o qual será tratado no processo tarifário de 2017 os itens de pedir a consideração acatados sendo que a CVA de 2016 da Eletropaulo no quinto dia útil fiscalizada variou de R$ 915.449.755 para R$ 918.194.470 a preço de julho de 2016 e incluindo o componente financeiro de repasse de sua organização de energia ao mercado de curto prazo no ano de 2015 o valor de R$ 72.870.522 também a preço de julho de 2016 devendo ser atualizado pela taxa Selic incorporada no próximo processo tarifário da Eletropaulo é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretor decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pelo Eletropaulo em face da resolução homologatória 2103 de 2016 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual 2016 da concessionária no sentido de um incluir no saldo da compensada CVA de 2016 do quinto do quinto dia útil para e tem compra de energia o qual será tratado no processo tarifário 2017 os itens do pedido de reconsideração acatados sendo que a CVA de 2016 da Eletropaulo no quinto dia útil fiscalizada variou de 915 449 755 reais para 918 194 474 reais a preço de julho de 2016 e incluir no componente financeiro de repasse de sobrecontratação de energia ao mercado de curto prazo do ano civil de 2015 o valor de 72 270 522 reais a preço de juros de 2016 devendo ser atualizado pela taxa selic incorporada ao próximo processo tarifário da AES Eletropaulo